É uma alegria trabalhar no Santuário Nacional, a Casa de Nossa Senhora, o Encontro de Irmãos Morada de Deus. Temos a oportunidade de servir Nossa Senhora por meio dos romeiros de Nossa Senhora. E o nosso trabalho aqui está muito direcionado à pastoral, e por isso temos a oportunidade de atender confissões, orientar as pessoas, uma vez que as pessoas precisam muito desta orientação. E a confissão é o meio pelo qual todos buscam viver a santidade. Também o passeio ciclístico deu-nos a oportunidade de vivermos cada vez mais a mística devocional dentro do contexto da fé dos romeiros de Nossa Senhora, que participaram do passeio como manifestação de vida e devoção à Nossa Senhora. Assim também temos a oportunidade de participarmos das vigílias durante a novena, acolhendo o povo que vem de diversos lugares do Brasil e até mesmo do exterior. O momento da Santa Eucaristia é o momento sagrado, o centro da fé cristã. Passamos memória sempre da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e as pessoas ficam entusiasmadas. Então, para mim foi uma experiência muito boa e muito gratificante. É uma experiência nova e eu ainda não tinha feito essa experiência de atender o povo aqui na Sala das Promessas. E eu achei muito interessante como que as pessoas têm fé, como que as pessoas acreditam em Nossa Senhora, como que as pessoas amam a Nossa Senhora e amam também a Jesus. O Romero sempre traz para a gente uma experiência de fé. Eles acreditam tanto em Nossa Senhora e cada vez que eles vêm aqui ao santuário, eles contam a experiência deles, experiência de superação, experiência de muitas coisas na família que eles contam, que rezando para a Nossa Senhora eles conseguiram graças. Então, todos os setores aqui do santuário são setores onde o povo participa, onde o povo vem, e traz essa experiência, essa experiência que eles, lá de casa, e quando a situação fica muito complicada, então eles fazem promessa para vir aqui à Aparecida. E normalmente com essas promessas que eles fazem, eles são todos atendidos. Nossa Senhora atende a eles e eles voltam contentes e agradecidos para a sua família e para a sua casa. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha, a Mãe, a Padroeira do Brasil, desça sobre seu lar, sua família, seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Amém.